Além das duas passadas aqui, você vai dar uma, finalizou não, dá outra. O que vai acontecer? Quando você fizer isso e dá uma puxadinha aqui, pronto. Você vai andar o dia inteiro e o seu calçado não vai desamarrar. É isso. A sacada está aí. Duas voltas, isola aqui embaixo para que isso não solte. E depois aqui em cima faz essa mudança aqui. Ao invés de dar uma só, você sempre vai dar duas. Uma passada, duas passadas. E depois você vem aqui, uma passada, você dá outra passada. E ajusta. Pronto. É assim. Normalmente os pescadores fazem isso. Quando vai dar o nó na linha, que é muito liso, né? De nylon. Com o anzol. Ele se chama nó de pescador, né? Mas aqui é só um pedacinho do nó de pescador. Espero ter ajudado com isso. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. É assim que eu faço. Coisas do dia a dia que facilitam a sua vida e vão promover algum tipo de segurança. Porque deixando o cadarço bem apertado, você mantém a estabilidade dos seus pés. E assim, você pode caminhar com maior segurança, evitando lesões de tornozelo ou até mesmo de joelho. E assim, você pode caminhar com maior segurança, evitando os seus pés.